E um circo pegou fogo na cidade de Augusto Pestana, no noroeste do Rio Grande do Sul. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas na estrutura montada na rua 7 de setembro, na parte central do município. Segundo informações, o fogo se concentrou na carreta que serve também como bilheteria. O funcionário do circo estava soldando algumas chapas no veículo quando pegou fogo no isopor da forração interna. No momento do incêndio não estava acontecendo nenhum tipo de espetáculo e também ninguém ficou ferido. Apesar das chamas não terem atingido a área principal, foi suspensa as apresentações por alguns dias.